O resultado aqui, 0x0 aqui, abre uma grande perspectiva para o Rio de Janeiro, mas tem muito jogo pela frente, Paulo Miranda. Capitão Trota, Ieps, torcedor do River na arquibancada sente que precisa aplaudir, empurrar o seu time. Coldet, o Aymar está se deslocando, mas a marcação do Jorninho pernambucano em cima do Aymar é uma coisa muito séria, ele vai atrás. A bola passou pelo Coldet, vai saindo com tiro de meta para o Vasco. Isso eu acho importante, pelo menos se ele receber essa bola, não tem a liberdade de olhar para essa bola chegar à frente. Você vê, a bola não chega nele, praticamente, há uma dificuldade do River, que essa bola chega à frente com competência. Então, se ele cair dependendo do setor, o jogador que está próximo faz encosta. Encosta, faz com que ele, mesmo que receba essa bola, jogue para trás, não faz essa bola chegar à frente com rapidez. A bola do Elton já voltou, mas a antecipação foi boa do Clebson. Está aí o banco do River, o treinador Gadego. Na sua época, foi um excelente marcador. Interessante que o time do River, apesar do seu treinador ser um mordedor quando jogava, no meio de campo do River, deixa jogar, hein? É totalmente diferente. A sua característica é o Galeiro que conseguiu apesar de jogar no treino. Foi campeão do mundo em 78, realmente, jogador de marca, né? Sua característica era marca. E a gente vê o River com poucos jogadores com essa característica. muito mais um meio-campo criativo do que praticamente um meio-campo marcador. Posta de bola para a equipe do Vasco. Placar de zero para o Vasco, zero para o River. Liberdade, é só acertar o passe na saída dessa bola aí. Porque a defesa estava toda ela aberta. A defesa do River. Tocou de cabeça Clebson. Paulo Miranda. Está meio confuso o colombiano. Agora bom ataque do Vasco. É só acertar Juninho. Juninho Paulista lançando. A chegada do Juninho Pernambucano. Cruzamento para a área. Romário. Gol! Do Vasco dele, Romário. Numa jogada toda ela iniciada pela direita. Agora, a bola deixada para o Romário foi de cinema. O Clebson entregou com açúcar aí. O goleador só rolou para o barbante. Olha só o toque para ele. Um para o Vasco, zero para o River. Vai dando o Brasil aqui em Buenos Aires. Riva! Justamente o que a gente pedia. Sair mais com competência, um pouco mais de velocidade e atacar. Mas a jogada se aprisou muito bem. A jogada do ataque foi perfeita. O cruzamento agora o Clebson matou. A defesa do River. Chega o River na cara do gol. Elton salva! Salva o Vasco! Numa entrada perigosa. Os jogadores do River estão chegando cara a cara. E mais uma vez, Ortega. Já estão se desentendendo lá. Porque começa a perder. Começa a apertar. Olha só o Elton salvando, hein? Vamos ver o escanteio já cobrado para o time do River. Elton! Um para o Vasco. Gol de Romário, zero para a equipe do River. E tomar cuidado que agora vem uma pressão ali. Em cima da retaguarda, da defesa do Vasco da Gama ali. Que não vai ser fácil, não. É uma bela jogada. Um a zero. Tive a primeira vez que praticamente o Vasco chegou. E o baixinho sempre no lugar certo. É impressionante também. Tudo bem. Estava na cara do gol. Mas sempre no lugar certo. Agora, claro, o River não interessa. Vai para cima. Aí tem que jogar com mais inteligência ainda. Sair no contra-ataque que é importante para o Vasco. É, Elton sobe bem, domina bem para a equipe do Vasco. Já sai rapidamente. Vamos ver a velocidade do time do Vasco. E todo o time do River estava lá na frente. Agora é que os Juninhos, né? Tem que correr. Tem que correr. Os baixinhos têm que ter velocidade. Pedrinho. E de preferência tocar a bola, né? Juninho Pernambucano. Bateu de longe. Bola alta. Tiro de meta para a equipe da Argentina. Fim de ano na Band. 2001 em alto astral. Mude você também para a Yamaha YBR 125. A melhor da categoria. Vamos ver a equipe da Argentina que pressiona aqui, complacente. É não tomar essa finta curta aí, o Saviola. Jogador Ortega. São jogadores com a perninha curta ali que vai para dentro da grande área. Tem que tomar cuidado. Só com isso daí está de bom tamanho. Está 1 a 0 para o Vasco. Olha, é esse giro aí. E ele deu. E vou dizer uma coisa para você. Se ele deu, era quase que dentro da área, viu? Ó, você viu? É exatamente o que eu estava falando agora há pouco, River. Meu medo é esse. Porque esses jogadores são tinhosos. E eles sabem deixar a perna. De propósito. Porque ele faz o giro e vai lá e deixa a perna. Vamos ver a cobrança de falta perigosíssima para o time do River. Até o Romário foi lá para dentro da grande área. Veja a confusão. O Elton não está vendo a bola. O pessoal fez um sanduíche do Elton ali. E falou lá com o juiz que ele não pode ir. Assim não dá para jogar, né? Vamos ver a cobrança de falta. Perigou. Passou por todo mundo ali. Que confusão. Paulo Miranda e Mar. Safa Silvasco. Safa Silvasco. Vira essa bola, meu filho. Vira essa bola. Foi mal agora o Juninho. Foi mal. Luciano. Não entrou de novo. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O Vasco hoje, além de estar jogando direitinho, está com uma sorte, companheiro. Já tomou uma bola na trave. E essa então ficou pipocando. Pipocando. Diga, 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 Adson. É, o Romário com esse gol chega a 7 na Mercosul. E acaba aí o jejum de um mês sem marcar do baixinho Romário, Luciano. Saiu um cartão amarelo ali, hein? O Jorginho. Jorginho Paulista. Nesse lance aí que você revê aqui na Band. Já cobrado a falta. O jogo está rápido. Ortega. Nossa senhora que fez Ortega ali, hein? Júlio Baiano. Sobrou para ele, deu um bico para frente. Mas do jeito que o River está vindo também, se o Vasco sair num contra-ataque certo, faz o segundo, hein? É que é importante saber na hora certa. Se não der para fazer o contra-ataque rápido, segura a bola. Toca a bola, porque para ele 1x0 o Vasco é excelente. Ele que tem que ficar com a bola no pé. Não correr atrás. Depois fez o gol. Então é muito importante esse detalhe. Agora tem que prestar atenção no escanteio. Toda vez o escanteio do time do River é curto, Luciano. Por isso faz aquelas faltas. Então tem que prestar atenção à defesa do Vasco para encostar um pouco mais. Logo após esse clássico sul-americano, você vai ver o melhor de Palmeiras, que vai ganhando do Atlético 2, Atlético Mineiro 0. Outro cartão vai sair ali. O colombiano está distribuindo para todo mundo. Estava lá o Pedrinho e estava lá o Juninho Paulista. Pelo jeito foi o Pedrinho, hein? É Pedrinho. O cartão foi o Pedrinho. Dá cobrada a falta pelo time da Argentina. Aymar. A próxima quinta-feira, Vasco da Gama e River no Rio de Janeiro para todo o Brasil. Palmeiras e Atlético. Atlético e Palmeiras, terça-feira no Mineirão. Já ganhou a jogada na boca do gol. Salvo de novo o Vasco da Gama. Que coisa impressionante. Todas as jogadas de linha de fundo, o Vasco da Gama tem dado uma sorte excepcional. Somente em cima, o Ortega está criando situação. Então, dá um apoio para o lateral. E está levando vantagem. Alguém sai ali. Faz uma cobertura no garoto Jorginho Paulista. E toda vez que está ali com o Ortega, o Ortega está levando vantagem. A gente já começa outro defeito do Vasco. Recuado, Luciano. Andando nesses espaços todos. E não aproveita o contra-ataque, porque não existe o contra-ataque. E o River sufocando o time do Vasco. Sai jogando o Vasco. Um para o Vasco. Romário, zero para o River. Juninho Paulista. A marcação dois. Tomou placente. Aymar. Toma a falta. Toma a falta. Os jogadores do Vasco precisam tomar cuidado, porque senão já já vai ter nego pendurado aí. A gente expulsa, porque os jogadores da Argentina sabem cavar as faltas. Certo. Estou de acordo com você pela qualidade do time argentino. Daqui a pouco os jogadores... Você vê aí. O lateral, o Clebson, de repente, sobrou para ele. Ele deu um chutão, pegou na cabeça do Jorginho. Cotão. Tem que ter tranquilidade. É um time experiente. Claro, o River tem qualidade. Sem dúvida. Joga no seu campo, sem tirar pela sua torcida. Está 1 a 0. Está até cômodo agora para o Vasco. O empate é maravilhoso. Agora, 1 a 0, então, melhor ainda. Agora, joga com inteligência. Não está sabendo jogar. Diminui um pouco esse espaço. Marca um pouco o time do River lá. E contém a posse de bola. O Zé Cris, você precisou. Tem a chance do contra-ataque? Faz. Não. Se não, segura um pouco mais a bola. Cobrança para o time da Argentina. Aymar na bola. 1 para o Vasco. O 0 para o River. Já vamos para 30 minutos desse primeiro tempo. Tchau. Tchau.